O IBGE divulgou na última quinta-feira dados dos abates do terceiro trimestre de 2016. Com estes novos dados, é possível fazer uma leitura mais completa do acumulado de animais abatidos em nove meses deste ano. A Rural Business analisou estes dados e, tomando como base os meses de janeiro a setembro, os números do IBGE se equiparam às análises antigas da agência. A forte liquidação de bovinos segue preocupando os frigoríficos brasileiros que atuam no setor. Entre janeiro e setembro deste ano, foram abatidas 22.240.000 cabeças. Essa quantidade é 3,1% inferior ao mesmo período de 2015, quando foram abatidas 22.950.000 cabeças. Em comparação ao mesmo período de 2013, a queda foi de 13%, quando foram abatidas 25.520.000 cabeças. Os bois e novilhos registraram um volume de 13.530.000 cabeças em nove meses deste ano, acumulando uma redução de 5,9% em três anos, quando foram abatidas 14.390.000 cabeças, o maior resultado em cinco anos. Com menos fêmeas, após longo período de liquidação de matrizes nos campos, as vacas e novilhas abatidas somaram apenas 8.710.000 cabeças, 22,2% a menos comparado com o acumulado de janeiro a setembro de 2013, quando foram abatidas 11.190.000 cabeças. Atual pico de volume em cinco anos.